O metrô chegou até a entrada de Lauro de Freitas em abril do ano passado. Com a promessa de entrada na cidade, mas ainda sem previsão de inauguração, a estação Lauro de Freitas ficará localizada na Estrada do Coco, dentro do complexo do Parque Shopping Bahia. Mas a ampliação da linha 2 está vinculada à demanda. Para que a nova estação seja construída, a estação aeroporto tem que atingir o volume de 6 mil passageiros em horários de pico durante seis meses consecutivos. O que ainda não aconteceu. De acordo com dados da CCR Metrobahia, a maior média de carregamento por hora pico nos seis primeiros meses do ano é de 3.997 pessoas em um único sentido. Em junho deste ano, das 7 às 8 da manhã, 4.343 pessoas embarcaram na estação aeroporto. Já das 17 às 18 horas, foram 4.122 pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL